Música 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 Amém. 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 Essa canção a gente canta ela. Como se fosse um grito da nossa alma. Uma resposta para a humanidade. Hoje à tarde. Nós vamos provar porque a Bíblia chama a gente de forte. Você vai dar o maior pulo da sua história. Segura. Você vai dar os maiores gritos. Você vai cantar misturando com glória língua estranha. Não, não, não. Quem estiver perto de você não vai conseguir ficar parado. Eu não sei quem vai pegar. A gente vai cantar de novo. Que em breve ele vai aparecer. E que a igreja será arrebatada. A hora que a gente dizer que a igreja vai ser arrebatada. Eu quero que você mostre do inferno. Que a mensagem que grita no teu coração. É a mensagem do arrebatamento. É a mensagem do arrebatamento. Eu vou fechar. Eu vou passar com floresta. Você provavelmente vai announcement. Comentação redaça. Milação redaça. Milação redaça. Milação redaça. Em preguntação redaça. Em frente do Brasil. É o Brasil. Em frente do restaurante. Ótimo é que venю morrer. E o conhecer para quem é. E o que é isso? O Messias O Messias O Messias O Messias